Olá, comunidade selvagem! Hoje vamos trazer o terceiro volume da coleção Naturama, enciclopédia do mundo animal. E aqui não tem fake news, ok? Esse realmente é o terceiro volume. Os capos são iguais, mas os volumes são diferentes. Na minha opinião, esse volume é o mais bonito de toda a coleção. Ele vai trazer toda a fauna da floresta e da selva, tanto da região temperada como das selvas tropicais. Região temperada, florestas que sofrem grande impacto das estações ao longo do ano, florestas temperadas em que a pluviosidade é alta e as diferenças das estações não são tão pronunciadas. Diversidade muito diferente, florestas temperadas, menor diversidade de fauna e flora, florestas tropicais, selvas tropicais, uma diversidade enorme. Isso tudo é retratado aqui nesse volume de forma magistral. Continua as ilustrações muito bem caracterizadas, todas pintadas à mão. É um livro, além de ser um livro com interesse zoológico, também é um grande exemplo de um livro que compila obras artísticas. Vale muito a pena, se você gosta também de observar pintura, desenho, essa aqui é uma boa obra de referência. Bem, vejo vocês na continuação do vídeo e faço o apelo, se você está vendo o vídeo pela primeira vez, considere se inscrever. Toda semana tem vídeo novo e não posso deixar de agradecer aos inscritos no canal, que tem apoiado a nossa iniciativa aqui toda semana, ok? Vejo vocês na continuação do vídeo. Até lá! Olá, comunidade selvagem! Vamos apresentar agora o terceiro volume da coleção Naturama, enciclopédia do reino animal. E o terceiro volume tem a temática de trazer os animais de florestas e selvas. Na minha opinião, esse volume é o mais bonito dos cinco. Mais bem caracterizado, mais diversificado, com os animais mais icônicos, que a gente, desde a infância, mantém aquela admiração. Então, esse volume aqui, realmente, ele é de encher os olhos. Começa com a fauna ali da região temperada, da região ali da Ásia, da Europa. E depois, ele já vai para os bosques abertos ali da África, com a representação de antílopes, que sempre vão chamar a nossa atenção. Fauna africana, em geral, ela chama muita atenção. Esse panorama aqui é muito legal, na verdade, é um panorama da ordem dos carnívoros. Aqui tem a representação muito boa de grandes felídeos, acompanhado de pequenos felinos, canídeos, mustelídeos. É uma pintura muito bonita. Não representa, sim, uma região específica do mundo, mas está representando aí a ordem dos carnívoros. Tem uma pintura aqui muito legal, de um rinoceronte branco, muito bem caracterizado. A postura do animal, representa dinamismo, o conjunto aqui de luz e sombra é muito bom. O detalhamento aqui do pasto também é excelente. Realmente, gente, os artistas que fizeram essa obra, eles tiveram um capricho muito grande. Aqui são as florestas ali das ilhas do Pacífico. Elas são muito ricas ali em aves exóticas. É onde você vai encontrar, por exemplo, a pomba goura, que é a maior espécie de pomba do mundo. Tem o casuar. Essa espécie aqui de papagaio é muito interessante, porque geralmente as fêmeas têm a cor mais apagada do que os machos. Os machos são mais chamativos. Essa aqui é uma das exceções do mundo das aves. A fêmea, na verdade, é a ave vermelha, enquanto que o macho é todo verde. Esse panorama aqui também é muito legal. Ele, segundo o texto aqui, é uma representação das aves mais belas do mundo. Aí ele faz uma apanhada aqui. Interessante aqui frisar, né? Puxando um pouco, vamos dizer assim, o interesse aqui para a América do Sul. Nós temos a representação do Galo da Serra, do Quetzal da América Central, do Tucano de Bico Verde aqui da região do litoral do Brasil, da Mata Atlântica. As ilhas do Pacífico são famosas por aves também, que é difícil hoje você determinar o parentesco filogenético. Uma delas é esse aqui, o cago. Pelo que a gente pode entender dos estudos levados a cabo até hoje, o parente mais próximo dele é uma espécie de ave aqui da América do Sul. Também traz uma apanhada aqui dos lêmures. Isso aqui na década de 60 e 70 era uma raridade, trazer representações ali da ilha de Madagascar. Representação aqui também de Lepidópteros. Madagascar também possui uma ave fauna muito interessante. Muitas espécies são endêmicas da ilha. Na verdade, quando você fala em ilha, é onde você tem a maior concentração de endemismos, ou seja, espécies que são únicas daquela localidade. Aqui é outro panorama traçando coleópteros, que são besouros escaravelhos de várias regiões do mundo. E olha para vocês verem, gente, como que dá para perceber nitidamente como são vários artistas trabalhando a mesma obra. Observe essa caracterização desse guano aqui. Como ele tem um traço um pouco mais grosseiro e não tão detalhado. Compara esse animal aqui, essa pintura, por exemplo, Com uma pintura um pouco mais, vamos dizer assim, bem diferenciada, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tipo essa daqui, dessa cobra de esculapia atacando um ninho de pássaros. Olha a quantidade de detalhamento da trançagem do ninho, dos filhotes sendo atacados, a cobra enrolada no galho, a própria caracterização na galhada. Então você percebe assim que são momentos diferentes em que as pinturas foram retratadas, artistas diferentes. Veja só, o grau de caracterização que você tem nessa pintura, o grau de detalhamento, e olha o grau de detalhamento dessa família de jabaliz. A gente percebe que o traço é muito mais difuso. Então com certeza você teve aqui a presença de artistas diferentes retratando a obra. O que é compreensível, porque é uma obra de cinco volumes, e um artista só que ficasse encarregado de fazer uma obra desse volume, com certeza ele levaria anos para levar a cabo. Então a proposta, eu não obtive muitas informações, mas essa obra que na época foi vendida em capítulos, capítulos semanais, e para você concluir todos os cinco volumes, era pouco mais de um ano. Então assim, a carga de trabalho que foi realizada, ela não foi um período de tempo muito longo, até relativamente curto. Aqui a fauna da África, essa representação do leopardo que é magnífica. Representação, é um quadro representativo dos primatas. Algumas espécies aqui são bem raras de encontrar em literatura, tal como essa espécie aqui de galinha da Angola. Olha só o grau de detalhamento aqui dessa espécie de gorila. É um gorila de planície. Muito bom. Aqui um capítulo da fauna sul-americana, da selva sul-americana. Aí dá destaque para os primatas, como não poderia deixar de ser. Uma representação muito boa de pistacídeos. Aqui existe uma certa incoerência. É um capítulo da América do Sul, mas traz uma espécie australiana, uma espécie aqui da Ásia. Mas não tira o brilho da obra de forma alguma. Mais lepidópteros. A América do Sul é muito rica em lepidópteros. Aqui continua o outro capítulo, falando sobre fauna sul-americana. Aí traz alguns ortópteros aqui que se assemelham a folhas. Olha a diferença aqui dessa representação aqui de iguana. É o mesmo iguana da outra representação. Mas olha o nível de detalhamento, a finura do traço, a ambientação do fundo, as folhas, a galhada. Então é muito diferente. Dá para perceber claramente aqui que as figuras foram retratadas por artistas bem diferentes, com estilos diferentes. Aves típicas aqui da América do Sul. Esse quadro aqui está bem correto. Realmente aqui foram retratadas aves só da América do Sul. Isso daqui é muito raro de encontrar na literatura. Fotografia também é bem rara. É um anambé roxo. Mais lepidópteros. Lepidópteros e coleópteros. Esse livro é muito bom pela fauna de lepidópteros que tem aqui. Esse aqui é o galo banquiva. É a origem de nossas galinhas domésticas. Olha só que representação mais legal do elefante indiano. Representação do orangotango. Aqui é uma das faunas mais impressionantes que nós temos no mundo. A região ali das ilhas de Borneo, Sumatra e Java. Essa aqui é uma pita grenar. É uma ave típica ali da região, da região malaia. São aves muito coloridas. Essa codorna aqui é única pelo topete. A região ali de Borneo, Sumatra e Java tem uma fauna muito interessante. Bem única. Dragão de Komodo. Maior lagarto vivo atualmente. Bem, estamos chegando no finalzinho da obra. Espero que vocês tenham gostado. Particularmente, esse é o volume que eu acho que é mais bonito, mais representativo. Vejo vocês na semana que vem. E se possível, compartilhe o vídeo com seus conhecidos. E dê uma força aqui para o canal, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. E aí E aí E aí E aí